Esse menino vai reparar não Sai! Pode descer! Pode descer! Olha quem vira! É fácil! Para na moto do Júnior aí! Caralho! Você é da terceira da? É isso! É isso! Só que estourei com o jogador Pijô! Pijô! Foi tão bom! Foi tão bom! Começa na terceira vai! Não, não, não! Vai estragar a moto! Você só tem que dar um pouquinho mais de velocidade ali para subir! Ô louco! Só isso! Só precisa ter um pouquinho mais de culpa para subir lá em cima! Meu amor de Deus! Dá até diarreia aqui! É... É... Isso, só o hahaha... Não sei se assim, mas de32. Sim, é assim... É, super abruptê! Mais um prazo. Se inscreva no canal.